Muito bem galera do nono ano, é isso aí, finalmente né, o ano terminou, nosso último vídeo aí Vamos terminar aqui primeiro, depois eu falo algumas palavras aí que eu quero falar pra vocês, tá bom? Muito bom, a gente ficou de fazer aqui o looking back, então já coloquei aqui com a resposta do professor Pra gente encerrar logo, né, isso daqui, esse conteúdo, então vamos lá Então quais são os modais aqui, ó Modal é aquele cara que não é verbo, mas ele modifica os verbos, né Então ele vem antes do verbo, na forma base do verbo Então você vai encontrar ele sempre antes do verbo Ou antes do sujeito, quando for pergunta, né E o verbo vai estar sempre na forma base Can I borrow your book? O can É o modal I'm sorry, you can't borrow my book, I will need it later Modal can, na negativa, é o modal will Should I wear a long or a short dress for the party? Então Modal should que pede, aqui no caso pede conselho e sugestão You should need so many sweets, they're not good for you Aqui é uma sugestão do que não fazer, né You must run the school corridors, it's against the rules Aqui é o modal de proibição, porque ele tá na negativa, o must, né Ele é uma obrigação Na afirmativa E quando ele aparece na negativa, ele é proibição Mustn't É proibido correr nos corredores I have to get up before 6 If you don't, I will be later Aqui é obrigatoriedade, ó Eu tenho que acordar às 6 Antes das 6, né Senão eu me atrasarei Dois modais, ó O have to não é modal, mas ele modaliza, tá Então Ele entrou aqui nessa lição, aqui, ó You will or modal At school we must all wear a uniform Então Todos devemos, ó Dever, obrigação You can use my cell phone to take the pictures Aqui o can tá expressando permissão Tá permitindo que a outra pessoa use o telefone pra tirar fotos She hasn't arrived yet She may be sleeping Tá Então aqui eu tô deduzindo Tô fazendo uma dedução De probabilidade É provável, é possível que a pessoa esteja dormindo Muito bem Which sentence and exercise What use is a moral verb to give advice? Letter in Shouldn't Say that something is not allowed Dizer que algo não é permitido Que é proibido É o must Say that it is a rule to do something É o must To give permission É o may O can também, né? Aqui, ó Ask for advice É o should na pergunta Ask for permission É o can ou may na pergunta Say it's a possibility Pode usar o may Pode usar o can também Dependendo da situação Say that someone had an ability in the past A could Refuse permission Recusar a permissão de algo You can't borrow my book No, ok Say that something is an obligation So, it's a must Or have to Também, né? The level of fairness É o must Involve punição Have to Não Tranquilo Tá? What form of the verb follows a modal? Infinitive without two O base form Forma base Que vem depois do modal, tá? Underline the best alternative Active or passive voice The film was seen by thousands of people America was discovered by Columbus He sailed three ships Santa Maria Pinta And the Nina Some passengers of the Titanic Were taken to another ship And were saved Other passengers stayed on the ship And died Triste, né? Terrível They fell in love Then Peter had to leave Letters were written Phone calls were made And when they finally saw each other again They got married É da play como as trances The brave man was attacked by a big dog The hospital money was stolen by its director Muito bom Five Write sentences by putting the words in order Então as sentences são essas The film was produced by an American studio The book was transformed into a super production All the actors were all carefully chosen by the director O all que é opcional, tá? The storm was followed by freezing temperatures These cars were made in Japan This story was written by many people Mickey Mouse was created by Walt Disney In 1937 The telephone was invented by Graham Bell Graham, Graham, Bell What do they have or don't have to do? Peter wants to be an actor He doesn't have to be attractive Mary wants to be a model She doesn't have to go to university My cousins want to be nurses They have to do a special course I want to be a doctor I'll have to study a lot A lot My friends want to be lawyers They will have to read and write a lot Muito bom Underline the best word to complete these sentences I'm not sure where Paul is at the moment He may be at home É uma dedução Uma conjectura Uma probabilidade You don't know what the matter is with my friend I don't know what the matter is with my friend I'm afraid she might be sick Don't leave your money lying around Someone may steal it Possibilidade de novo, né? I have nothing to do tonight I think I'll watch a film Don't give away your books You might want to read them again one day É, aconteceu comigo e eu fiquei triste What do you think will win the game? Who? Desculpa, falei what, né? Who do you think will win the game? Quem você acha que vencerá o jogo? Aí tem uma self-revaluation aqui Todas as coisas que a gente viu Nesse bimestre E você tem que colocar lá Se não sabe nada ou muito pouco Se sabe mais ou menos Ou se sabe bem Se aprendeu bem aquilo que a gente estudou esse ano Muito bom Então é isso, nono ano Aqui encerra-se então um ciclo, né? E vocês vão começar outro ano que vem Vocês têm um grandíssimo potencial Para ser tudo aquilo que vocês quiserem Não é muito Eu fico um pouco triste De a gente não poder Se ver pessoalmente Dar um abraço Mas quero desejar para vocês aí Não apenas boa sorte Mas muito sucesso Nos anos vindos aí E nas próximas fases Da vida de vocês Era muito até Embargada a voz Na vida de vocês Eu sei que Tudo vai dar certo Tá? Podem ficar tranquilos Não fiquem chateados Porque esse ano pegou Justo o nono ano de vocês Tá? Sintam-se privilegiados Vocês viveram Estão vivendo um momento Que vai entrar para a história E estão sobrevivendo A esse momento Que é o mais importante Se um de vocês Um dia se tornar professor de história Você vai poder falar Então eu vivi nessa época Estava terminando O meu ensino fundamental 2 Quando começou Essa tal dessa pandemia Tá bom? E é isso aí, gente Amo muito vocês Estou com muita saudade Eu sei que quando Tudo isso passar Vocês vão visitar a gente na escola A gente vai matar essa saudade aí Beleza? That's it See you later A very Good Great Bright Future Ahead Of you Bye-bye